Música Eu sou Pamela Castro e estou aqui no Museu da República com a minha exposição Retratos e Relatos, onde a gente usa a arte para falar sobre a dor das mulheres e realizar um processo curativo, onde essa dor é transformada em potência para a gente pensar o nosso mundo e lutar pelos nossos direitos. Então eu recebo relatos de mulheres que me escrevem do Brasil todo e transformo esses relatos em retratos, retratos que ficam ao lado dessas histórias, mostrando para outras mulheres que essas coisas, os abusos, a violência doméstica, ela pode acontecer com qualquer uma de nós, que a gente tem que falar e tem que buscar exigir os nossos direitos e superar a nossa situação. Uma das obras da exposição é o retrato da doutora Cristina, que foi uma mulher muito emblemática pela sua história na década de 80, onde ela teve o seu corpo todo queimado por seu companheiro que ateou fogo nela. E ela se tornou um dos símbolos da nossa luta pelo fim da violência contra a mulher, porque essa época era uma época que não existia a Lei Maria da Penha. A violência doméstica era um crime de menor potencial ofensivo. Então foi uma grande vitória quando ela conseguiu uma condenação de 11 anos do seu companheiro, que era inclusive um homem rico. E isso inspirou para que muitas mulheres denunciassem, e a gente pudesse lutar por garantir leis, garantir proteção, como hoje a gente tem a Lei Maria da Penha. Então a partir daí, com outros casos, com muita luta de nós mulheres, a gente conseguiu aprovar a Lei Maria da Penha. E hoje, muitos anos depois, a gente sabe que nenhuma mulher merece sofrer violência doméstica. E é isso que eu quero passar com o meu trabalho, o meu trabalho de arte, o meu trabalho de pintura, num processo com outras mulheres. E a lei Maria da Penha. O que é isso?